Hoje a gente vai falar sobre algo que eu adoro e que muitas pessoas gostam também. É coleção. Eu tenho uma coleção de cadeirinhas que é muito especial porque por eu trabalhar com design, eu até cheguei a pensar em desenhar cadeirinhas. Eu adoro cadeirinhas, é algo que me atrai. As memórias precisam estar na nossa casa, expostas através de fotografias, de coleções, enfim, daquilo que realmente você curte e daquilo que realmente vai te trazer prazer. Tem que olhar, tem que ver, tem que interagir com aquela coleção para que você realmente desfrute do prazer de ter aquilo junto de você. Às vezes você tem vários objetos daquele gênero, daquela sua coleção e fica cada um num cantinho da sua casa. Então não passa a ideia de coleção. Não coloque esses itens separados um em cada canto. Agrupe. Agrupe porque daí você vai ter todos os objetos daquela coleção no mesmo cantinho. Gente, a casa é pra dar prazer. É pra você. Não é pra mostrar pro outro. A casa é pra ter elementos que tenham realmente significado pra você. Então a coleção na sua casa, agrupada num cantinho, ela passa a ser um pedacinho de você na sua casa. Sabe uma coleção que eu adoro mesmo? É coleção de joinha! Vai lá, se inscreve no canal e ó, joinha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL